Vamos então conversar sobre as oportunidades de concursos e sempre gosto de lembrar por que que eu faço esse vídeo, pra você sair na frente da concorrência, saber que concursos estão vindo aí pra ficar estável, tranquilo e seguro. Se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes, sou o criador do canal do YouTube Próximos Concursos, tenho o Instagram, arroba Wagner Fernandes PC, se você quiser saber mais informações como essa, não deixa de me seguir. Bem, tem o TikTok também, Wagner Fernandes PC. Bem, vamos lá, todas essas notícias, do site próximosconcurso.com, tem muita coisa, todas essas notícias estão no site, o que a gente vai ver? A gente vai ver notícias do dia, depois a gente vai ver concursos por áreas, deixa eu ver se tem aqui, eu estou sem índice hoje na notícia, mas aí tem área fiscal, executivo federal, tem área de tribunais, tem diversas áreas. Bom, vamos começar então com as notícias do dia, a Universidade Federal de Viçosa abriu um concurso, temos também a Câmara de Engenheiro Beltrão, temos ISS Fortin Ceará, ISS Messias Targin, no Rio Grande do Norte, Prefeitura de Serra Ramalho, Prefeitura de Machado, Minas Gerais, Prefeitura de Atlanta, Santa Catarina. Essa página aqui é atualizada diariamente, então você pode ir lá no site próximos concursos e ver essas notícias, né? Mas com o edital publicado aí com concursos populares, a gente tem o Ministério da Pesca e Agricultura, temos aí o concurso de Diplomata. Banca Escolhida é um concurso certo, né? Temos o BNDES, a Embratur, Ministério da Cultura e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Esse concurso, nos próximos meses, esses concursos estão saindo. Bom, Correios, tá um zunzunzum aí, eu ainda acho que sai, mas vamos acompanhar. Temos a Secretaria de Estado da Transparência e Controle e temos o DER do Distrito Federal com comissão formada. Comissão formada são concursos com boa chance de sair, mas não é certo, né? Autorizados. Aqui todos são certos porque são do Executivo, né? Tem analista técnico de políticas sociais, analista especialista em recursos minerais da Agência Nacional de Mineração, a gente tem o IBAMA, temos o ICMBio, temos o Ministério de Minas e Energia. Solicitado, temos o ANSINE, Biblioteca Nacional, BSEM, opa, com as propagandas, BACEN, SENEM, IBRAM, INSS e Ministério do Meio Ambiente. Na área da Educação, a gente tem o SEDES Santa Catarina, São Paulo, que são secretarias, né? Palmas e Nova Lima. Com banca escolhida, temos o do Amapá. Com comissão formada, temos o do Espírito Santo, Alagoas, Minas Gerais, Paraíba, Campo Grande e Salvador. E autorizado, temos Amazonas, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Aqui, geralmente, são vagas para professor, né? Um recadinho também que eu me esqueci de dar, aqui no site Próximos Concurso, você clica aqui em descontos e consegue ver cupom de descontos nos melhores cursos preparatórios. Vamos lá, então. Continuando, agora a gente vai para a área de tribunais, né? Aí para o pessoal, é tribunais, Ministério Público, Defensorias, Procuradorias e afins. Com o edital publicado, temos bastante aí, eu vou falar só. Tem o TRE Unificado, temos o Ministério Público do Paraná, com vagas para nível fundamental, médio e superior. Temos várias PGMs aqui. Temos o TJ Santa Catarina para juízo, o TJ Roraima e o TRE Unificado aqui, né? E depois a gente tem o TRF1 também. Banca escolhida, concursos certos, né? Temos o STJ, Defensoria do Amazonas, Rio de Janeiro para Defensor, Paraná para Defensor, Rondônia para Defensor, temos o Ministério Público do Paraná, temos o PGE de Goiás, TJ Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Roraima, Cartórios e temos o TRF5. Comissão formada, temos o Ministério Público da União, Defensoria de Pernambuco para Defensor, TJ Bahia, Ceará e Pará para Juiz, Temos o TJ Paraíba, TJ Pernambuco para Juiz e para Cartórios, Temos o TJ Rondônia para Cartórios e o TJ Tocantins para Juiz. O TRF4 e 6, TRT do Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Sergipe e Rio de Janeiro, MP do Acre, Amazonas, Ceará e Espírito Santo, Minas Gerais para Promotor, Mato Grosso do Sul e Piauí, PGE do Ceará, Rondônia, Sergipe, PGM do Rio de Janeiro e Belém. Na minha área fiscal e controladoria, eu não vou falar os ISS que são muitos, mas a gente tem o CGM aqui de Vitória e vários ISS. Banca Escolhida, concurso certo, a gente tem a CGM de Niterói, São Paulo, ISS Florianópolis e Serra Espírito Santo. Comissão formada, tem boa chance do concurso acontecer, mas não é certo, né? Temos CGE Acre, Roraima, CGM Fortaleza, ISS Cuiabá, Cefaz Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, TCE Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Piauí e Roraima. Autorizados, temos CGM São Paulo, CGE São Paulo, ISS Goiânia, TCE Rio de Janeiro e TCE Maranhão. E aqui o órgão que eu trabalho, né? Sou auditor, a Cefaz São Paulo, também com solicitação. Na parte do Legislativo, várias câmaras municipais, com banca escolhida, temos a Assembleia de Roraima Grande e Câmara de Belo Horizonte, concurso certo. Temos Osasco, Maceió, Macapá, Cotia e Vitória, né? Com comissão formada, Assembleia do Espírito Santo e Rondônia, Câmara de Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco e autorizado de ser uma Assembleia de Goiás e Pernambuco. Na área policial e militar, a gente tem aeronáutica, praças armadas, bombeiros de Minas Gerais, tudo que a gente tá publicado. PM de Minas Gerais com muitas vagas, ó, as inscrições já começaram. Temos a Polícia Penal da Bahia, Goiás. E esse São Paulo eu tenho que tirar, eu sempre me esqueço. Banca escolhida, concurso certo, a gente tem o IGP do Rio Grande do Sul, bombeiros do Amapá e Rio de Janeiro, Polícia Civil do DF, Minas Gerais, São Paulo, PM do Amapá e DF, Politec Pernambuco, como estão formadas, a gente tem STM, bombeiros do Maranhão, da Paraíba, Brigada do Rio Grande do Sul, Polícia Civil do Ceará, Pará, Piauí e Tocantins, PM do Tocantins, Roraima, Paraíba, Sergipe, Polícia Penal do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins. Autorizados temos bombeiros do DF, Polícia Civil do Maranhão, PM do Piauí, Sejus do Espírito Santo, e temos aí a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, também com solicitações, a gente está vendo aí o que o governo vai fazer, estamos monitorando ainda, não temos notícias muito certas destes concursos. No mais, desejo todo o sucesso do mundo, para você o que precisar é só chamar, abração!